Mas afinal, como é que está aquele PL 4085 que prometia a liberação do saque emergencial do FGTS? Vem comigo neste vídeo para você entender este importante detalhe. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Não sei se você sabe, mas tem lá no Congresso Nacional muitas ações. São várias ações, várias possibilidades, projetos de lei, projetos de lei que tratam do saque FGTS. O problema é que estes projetos não andam. E por incrível que pareça, quando nós estávamos na votação da mídia provisória 946, que trataria do saque emergencial, foi prometido aqui através de um projeto, criado um projeto, inclusive uma resolução, resolução da própria Câmara dos Deputados, dando urgência para tratar a matéria. Trata-se do projeto de lei 4085, que tinha como objetivo liberar o saque emergencial do FGTS e também beneficiar aquelas pessoas que optaram pelo saque aniversário, foram demitidas e não puderam sacar o FGTS. Durante o período em que nós tivemos aí conturbado, entre março de 2020 e até a atualidade, até o momento em que este projeto tenha sido votado. Então vamos entender. Olha, naquele período estava estabelecendo que teria o direito quem foi demitido até o período de calamidade pública. Se nós conseguimos pelo menos isso, nós estaríamos aqui trazendo um grande resultado, pois naquele momento, que é de março de 2020 até 31 de dezembro, aquelas pessoas que foram demitidas sem justa causa e haviam optado pelo saque aniversário, elas primeiro não podem sacar o FGTS, não podem sacar o saldo, mas passariam a ter o direito a sacar o saldo, pois o ICPL estava prevendo justamente esta correção, esta situação para trazer alguma ajuda para essas pessoas que foram prejudicadas de forma considerável nesse período. Mas de lá para cá, de agosto de 2020 até agora, o que acontece? Absolutamente nada. Nada de concreto. Nada de que possa ser colocado efetivamente para apreciação, para votação desse PL 4085. Nós sabemos quando o Congresso Nacional, quando os deputados têm interesse no assunto, eles aprovam de forma rápida. Mas este assunto está parado lá faz um tempão, está parado há mais de um ano e tem um requerimento para dar urgência à tratativa desse projeto. Já imaginou se não houvesse esse requerimento? É um verdadeiro absurdo. Os deputados não estão tratando e não estão atendendo sequer o requerimento da própria Câmara dos Deputados, que foi aprovada em plenário para dar urgência à tratativa e à votação do PL 4085, que iria ajudar milhares de trabalhadores que foram penalizados com saque aniversário do FGTS. Agora comenta aqui, você acha que é razoável entender que passar mais de um ano é um tempo, que seria um tempo para tratar o projeto ou não? Comenta também aqui o seguinte, olha, esse conteúdo, ele foi útil para você? Se ele foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ele pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece. Aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação como forma de levar uma informação de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu vou continuar aqui gravando mais conteúdos que eu quero te encontrar num próximo vídeo. Tchau, tchau.